...massas. 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 Ae! A grega Varafiniu ao som de Zorba, o grego. Tema do filme interpretado por Anthony K. Aí, uma bela apresentação. E a música traz o público, né, Renata? Com certeza a gente vê aí o público inteiro aplaudindo. E o pessoal do som ainda colocou a música aí de novo para ela comemorar, porque ela faz uma belíssima competição. Com certeza também vai conseguir aí sua vaga para os Jogos Olímpicos. Ela que não conseguiu se classificar em Londres, foi para o evento PESP, ficou em 11º lugar e tem oportunidade de participar de umas Olimpíadas agora. Vamos torcer para que ela tenha uma boa nota e consiga essa vaga. Já já a gente vai ver a nota dela. Aí a grega ao som, de Zorba. Aí já já a gente também tem a última apresentação da Bielorrusa, que pode aí tirar a medalha. Por enquanto a Salomé passava a estar em 3º lugar, mas tem grande...